Pessoal, acabei de chegar na vó. É 8h18. Não sei não. O vô já foi, vó? Ah, se ele não tá na frente, como que ele foi? Nossa senhora, 8h18. O papelzinho tá no bolso dele. Tchau. Vai com Deus. Tirei lá. Nossa, não adianta, cara. Vai aí. Ah, ele tava na distância e tem que ver. Cadê ele? Ah, já foi. Já foi mesmo. E tira a vó. Putz, benção, vó. Tchau, tira ele lá correndo. O carro quebrou ainda. A gente tem que arrumar ainda hoje. Cara, o vô não espera não, velho. Bom, deixa eu ir pra lá. Rapidinho, tô lá. Acabei de chegar aqui. E eu acho que ele deve estar por aqui já, viu? É. Ô. Que isso, rapaz? Não me esperou, meu. De novo. De novo. Vai aqui. Não é oito e meia? Tá adiantado. Não tá bom, não tem problema. Não adiantado. Ah, rapaz. Já atrás agora. Uma. Gente, apressado demais. Olha na frente. Que isso. Olha lá. Que isso. Júlio, ontem ele tava falando tanto que ele melhorou. Ele falou agora pra mim. Falou? Ele não tá sentindo mais dor nem nas pernas e nem nas costas. Então vê que ela vai fazer um pouquinho mais de exercício hoje, pra ganhar força e tal. Que legal. Eu não parei no aparelho hoje. Ah. Pra ver como ele vai reagir aí, pra semana que vem, você vai continuar sem dor. Mais força hoje e alongamento. Mais exercício hoje. O choquinho, ele falou assim, ó. As outras vezes, ela não me deu o choquinho. Ela falou que ia dar, não deu. Mas outro dia que eu deitei, ela deu o choquinho. Aí eu senti. E aí falou. E aí melhorou. Eu falei assim, ah, você gostou de ficar deitado lá na vida boa. Relaxou. Relaxou lá, né? E gostou. Olha aí, gente, ó. Sempre aqui. Olha aí, gente, ó. É que essa peca. É oito e vinte e dois agora. Acabei de chegar aqui, ó. Vocês estão vendo? Não precisa falar que eu não estou atrasado, hein? Não teve jeito, não. Ô, você não me espera, meu? Tá bom. Sou teu parceiro. Tá certo? Ué. Tá certo? O Sérgio gostaria de ir um pouco antes. Mas tá cedo ainda. É. É, velho. Chega agora. Ganha só, né? É, gente. Que legal. Mas só o chá. Bom, pessoal, vou deixar ele à vontade fazendo aqui, tá? Preciso ver o benefício, né? Ontem mesmo ele falando. Que já tá melhor. Que não tá sentindo dor. Gente, duas semanas de fisioterapia. E ele tá fazendo exercício em casa, viu? Exercício em casa ele tá fazendo três vezes por dia. O véio é muito louco. É manhã, tarde e à noite, ele fala. É manhã, tarde e à noite. O véio é fogo, cara. Eita, nós. Vai melhorar muito. Vai melhorar bastante. Que legal, pessoal. Tá vendo? Que bacana. Tá vendo o quanto o vovô vem melhorando? Que legal. Fez um monte de exercícios aqui hoje. Um monte de exercícios. Tá fazendo exercício em casa. Tá feliz. Tá motivado. E essa questão da fisioterapia não só vai ajudar, lógico, a toda essa questão de dores dele, mas também essa questão, vamos dizer, de comunicação. De sair um pouco de casa. De ver outras pessoas. Conversar com outras pessoas. Todo esse lado também. Mais dois só, tá? Todo esse lado é muito importante pro idoso. É. Sabe, ó. Ele sai, conversa. Tudo assim, ó. Sabe? E fica parado. Isso. Olha lá na frente. Mais um. Olha que legal. Ó, vem. Não é fraco não, velho. É. Jordão, você tava até falando, né? Quando ele foi levantar o joelho ali, tem velhinho que levanta um tantinho. Ele já jogou... Ele tem uma boa flexibilidade articular. Não tem, né, aquela rigidez articular que geralmente é esperada pra idade deles, né? Porque já tá mais idoso, né? As articulações vão ficando mais... Não perdem a lubrificação e ficando mais rígida. E ele não. Ele levanta uma perna legal. Me surpreendeu. A doutora tá explicando que quando você foi levantar a perna, muitos idosos da sua idade faz assim, ó. Ai. Não consegue nem tirar o pé do chão. Já você já fez assim, ó. Falou que a articulação... Tá tudo em ordem. Não tem nada atrofiado aí, não. Falou que o velho tá, ó... É... É, né? Brincadeira. Fica parado. Fica aqui, parado. Olha pra lá. Não, deixa o pé dele parado, senhor. Ó, o pé parado. E vira e segura. Tá vendo que legal, pessoal? E esses... E outra coisa, esses elogios, falar pra ele, você tá bem, isso aqui tem... Motiva. Motiva. Faz com que ele se sinta especial. Que ele... Nossa, tô bem. Olha aí, ó. Tá legal? Tem gente de tronco, legal. Tem gente mais nova que não faz isso, não. Que não faz, olha só. Ó, senhor Nézio. O senhor virou bem o corpo. Tem gente mais nova que não vira assim, não. Não faz isso que o senhor fez, não. Chega aqui, ó. Não vai mais. É. O senhor tá... Parabéns, parabéns. Acontece o seguinte, né? Acontece. Eu trabalhei 63 anos numa profissão que movimentava muito pouco. Bastante, é verdade. Ah, entendi. Eu sei que isso aí ajuda. Ó, com certeza. E agora não pode parar mais. Tem que continuar fazendo exercício pra isso daqui manter. Tá? Entendeu? Ó, não pode parar mais agora. Tem que continuar fazendo exercício. pro senhor manter isso daqui e não perder mais. Tá bom? Pode soltar aqui. Pronto, senhor Nézio. Senta. O senhor dá o autógrafo pra mim. Cansou? 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 Não. Tá tudo ok? Doeu alguma coisa? Não. Não, tá mesmo. Tá bom. Hoje eu vou... Hoje eu não vou... Ó, eu não vou fazer o choquinho hoje. O senhor tá sem dor, então a gente não vai fazer. Caso o senhor volte a sentir dor, a próxima vez que o senhor vier, o senhor me fala, aí a gente faz onde tá doendo. Mas do contrário, quando o senhor falar, tô sem dor, eu vou fazer mais exercício e alongamento. Tá bom? Muito bem. Tá bom. Peraí que o senhor vai assinar aqui pra mim. Peraí, peraí. Peraí. Se você tá sem dor, não tem dor, não tá sentindo dor, aquele choquinho não precisa. Agora, se você tá com dor, aí precisa do choquinho. Entendeu? Não tem que fazer nada. Tá bom? É só alongamento, o mesmo exercício que, ó... Dá o autógrafo aí, ó. Dá o autógrafo pra mim, senhor Nézio. O autógrafo é valioso. Esse vale, hein, Ju? Eita, mas que beleza, gente. Agradecer o pessoal do município aqui de Rincão, por saúde, todos eles aqui, que acolhem o vô com muito carinho, com muito amor e cuidam do vovô, né? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Só tô fazendo meu trabalho, senhor. Tá bom? Eu e. Amém. Tchau, vai com Deus. Vô, pera rapidinho aqui, vem aqui do lado da doutora. Fala um negócio assim. Faz duas semanas que você tá fazendo fisioterapia. Você sentiu alguma melhorinha? Não. Começou a melhorar mesmo, foi eu. Ontem o dia inteiro. Levantei sem uma dorzinha de nada, foi o dia inteiro. Hoje a noite inteira, agora aqui o dia inteiro, não tenho uma dorzinha de nada, 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 absoluto. Você esperava ter resultado ou você já achar que não tinha mais jeito? Esperava isso, porque você não sabe a quantia que doía. É. É. Doía demais. Aqui a perna, sim. Eu não podia andar, andava daqui ali, podia parar, sentava, deitar, tal, querido. E agora não, agora eu já posso andar. E a gente tá falando de apenas duas semanas. Imagina daqui um mês, dois meses. Como é que vai ser o resultado? Não, mas não vou precisar de tudo isso. Aqui, agora, não para mais. É pra sempre. A Jor vai passando os exercícios em casa e você vem sempre fazer uma visitinha pra ela. Isso, isso. É. Por enquanto, vai ser assim, duas vezes na semana. Aí, conforme o senhor for melhorando, eu vou diminuindo pra uma vez na semana. Aí, depois, cada 15 dias. E a senhora mais, a gente tem que vir, não tem problema. Isso, aí eu vou passando os exercícios que o senhor vai fazer em casa, mas tem que fazer, hein? Graças a Deus, eu não trabalho mais. Você trabalha pra caramba. Trabalho em casa, senhor Néstor. Tá doido, coitinha? Ah, meu, não sei o que. Agora tô molequeão novo. Fora de brincadeira, não sinto nada. Eu vivo feliz, Anéstor. Olha só. Viu? Eu vou... E assim, outras pessoas, às vezes, vão ver a sua história e elas vão tirar como exemplo e inspiração pra não desistir, porque você, de uma forma ou outra, já tava desistindo. Não, eu tenho essa dor na perna, ela não vai sair de mim, não tem mais jeito, eu tenho 84 anos, não resolve. Esse era seu pensamento. E hoje, você já tem uma esperança? É lógico que tem, né? É? Porque, fora de brincadeira, a idade das vezes tá avançada. Eu, na minha opinião, eu acharia que a idade que a gente tem não tinha mais que um cedo. Mas agora tô vendo o que tá tendo. E a pretenda, né? Você não pode perder esperança, não pode desanimar. É demorado, às vezes, o senhor melhorou rápido. Às vezes é demorado, as pessoas cansam de fazer, mas tem jeito sim. Olha, ficar desse jeito, pelo amor de Deus, desde ontem cedo. Então tá bom. Levantei ontem, ó. Feliz. Sem dor. Um menino. Um menino? Foi o dia inteiro. Ah, meu Deus. E aí, tá continuando. Tá continuando. Que bom. Esperamos que vai continuar assim, sua neta. A senhora tá de parabéns. Obrigada. Ah, é. Marabéns. Não, o senhor tá de parabéns, viu? Eu não faço nada, o senhor também quiser. Não, agora já marquei o dia da gente... Marquei, já falei com o carro. Tá bom? Ó. Deus abençoe. Amém, senhor neto. Muito obrigado. Amém. Pera aqui, deixa eu te falar um negócio. Caramba aí, tá com pressa, né? Pega pressa mesmo. Pressa. Hoje, você indicaria pras outras pessoas que precisam de um especialista como a Jordane, de fisioterapia. O que que você fala? Pessoal, procure ajuda ou não? Desista. É lógico, eu procuro. Procura ajuda. Tem solução. E outra coisa, continuar fazendo os exercícios em casa, viu? Ah, sim, o papel tá lá. O papel tá lá, né? Então, é isso aí. Então, agradece a doutora, agradece a doutora. É, agradece. Agradece, né? Muito bem. Deus abençoe, hein? Deus abençoe. A felicidade dele. O senhor também, Deus abençoe. Com Deus, gente, com Deus.